Na rádio eu tinha um galinha O galo coro 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 Eu tinha um gato Na rádio eu tinha um gato E o gato miau e a pomba Uh o peru veel Na rádio tinha uma cabra E a cabra neve, o cachorro, o gato, o miau e a pomba Na rádio tinha um bode E o bode vê, e a cabra neve, o cachorro, o miau e a pomba Na rádio tinha um boy, na rádio tinha um boy E a boi mui, a vaca mói, o pão de pé, e a cabra neve, o cachorro, o miau e o gato, o miau E a pomba ru, e o piru, gru, 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 garoto, o gato, 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 o gato E o gato, 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 o g